Nenhum crime fica impune. A justiça está agora em jogo para Efsun, Nurã e Elias. Sakine encontra-se no mesmo vórtice e acaba atrás das grades ao lado da sua vida após a morte. Nurã e Efsun não sabem que muitos outros pesadelos os esperam lá dentro. Desta vez, eles próprios sentirão o sabor do mal. A maior apoiante de Ba'ar, cujo mundo desabou quando toda a sua família foi presa, voltou a ser Hates e uma dura batalha legal começou. A alegria de Rúlia, que grita vitória na mansão da família Ataã, não dura muito tempo. Rúlia aprenderá o que significa perder entes queridos com uma lição muito difícil que virará toda a sua vida de cabeça para baixo. Ba'ar e Hates estão fortemente interligados. Mas a vida une Ba'ar não só ao homem que ama, mas também à sua mãe. Ba'ar, que já não consegue tolerar Nurã e Efsun, vai viver com a Jhre. Embora a Jhre dê tudo o que tem por Efsun, a profunda separação entre as duas irmãs deixa agora desconfiada. Começa a questionar se Efsun é a sua filha. Efsun, que planeia regressar à mansão, atinge um hard rock. Rúlia não se renderá às suas ameaças. As rodas começam a funcionar e o chefe do departamento de homicídios, Ismail de Mirca, inicia um processo que vai virar a vida de todos de pernas para o ar. Efsun, Elias, Nurã e Sakine estão a caminho da prisão. Não só as palavras de Ates, mas também a raiva de Ba'ar atinge Efsun na cara. E a mentira da gravidez de Efsun não é a única verdade revelada na noite da Ena. Já não é possível a Ba'ar permanecer calada ou calma perante o que aprendeu. A reação de Meimet e Mirca é extremamente dura. Rúlia não perde esta oportunidade que há muito espera. As portas dos Atãs estão fechadas não só a Nurã, mas também a Efsun. Quando Efsun descobrir que Ates resolveu tudo graças a Cetil, o inferno vai explodir na colina Gelinsic. Ates, por outro lado, tenta voltar a depositar esperança no coração de Ba'ar e prepara-lhe uma grande surpresa. Porque agora não tem ninguém além um do outro. Elias, que ficou devastado com a saída de Ba'ar de Istambul, vira agora às costas a Nurã de uma vez por todas. Vendo que a saúde de Elias está a piorar, Nurã percebe que não tem outra escolha se não garantir o regresso de Ba'ar. Efsun, que soube que Nekati está vivo, fica confuso sobre o que fazer por medo. Informa Sakine sobre a situação com a intenção de proteger Cetil, mas não consegue calcular que, ao dar este passo, fará com que todas as mentiras sejam reveladas uma após outra. Ates, que fica a saber dos esquemas de Efsun, está determinado a trazer estas mentiras à luz e a fazer com que Ba'ar pague a pena mais severa pela injustiça feita a Ba'ar. Entramos num caminho tal que a verdade a todos atingirá como uma bufetada na cara. Chocado com a decisão de Ba'ar de ir para Ankara, Ates está determinado a responsabilizar todos por esta separação, um no um. Fulia, que está indefeso entre Meimet-Emir e Ajrei, está agora cansado desta guerra. O apoio e a atenção de Meimet-Emir num momento inesperado tornam-se para ele um novo raio de esperança. Nurã e Efsun, que planeiam usar a partida da primavera em seu próprio benefício, iniciam os preparativos para o noivado. Mas as coisas não acontecem como esperavam. O fogo ensina-lhes a uma lição muito pesada. Elias, que não suporta ver a sua família em pedaços, pagará o preço por esta situação. Ba'ar pode agora ver claramente que a dor no seu coração não cabe nesta cidade. Ele não tem escolha a não ser seguir em direção à sua nova vida. Efsun jogou o seu último trunfo. Ele está de olho em tudo o que pertence a Ba'ar. A sua última mentira para encurralar Ates a quem não conseguiu e forçá-la a casar foi a gravidez. No entanto, Ates, que não aceita perder Ba'ar mais uma vez, não desiste do assunto e arrisca tudo para trazer o fio de Efsun para o mercado. Ba'ar, que está cansada de carregar tanta dor, toma uma decisão muito importante de colocar a sua vida num novo caminho enquanto esta lhe escapa das mãos. Meimet-Emir e Ajrei ficam abalados com a notícia do neto. Mas o verdadeiro problema que espera por Ajrei é o ódio de Fuli alimentado pelo desespero. Nurã, por outro lado, está a tentar construir o futuro de Efsun com base nos sonhos de Ba'ar. Ates, que rejeita uma vida sem Ba'ar, espera agora que ela faça uma escolha. Ba'ar confronta mais uma vez todos por Ates e protege o seu amor. Quanto a Nurã e Sakine, assim que a sua dor começa a diminuir, ficam horrorizados com o regresso de Nekati. Não sabem em que tipo de inferno as suas vidas se vão transformar. A mansão dos Ataãs também está a fervilhar por dentro. Com a sabedoria da mãe, Fulia prepara-se para novas batalhas para salvar o seu casamento. Não consegue calcular que esta atitude irá, pelo contrário, aproximar Meimet-Emir e Ajrei. Efsun, que não suporta ver a Ates e Ba'ar mais próximos do que antes, está atrás de uma armadilha que moverá todas as pedras. De hoje em diante, a vida de ninguém será a mesma. A polícia está à porta de Nurã e Elias. A vida de Sakine passa nesses momentos. Está à beira de um esgotamento nervoso e é apenas uma questão de tempo até que revele o crime que cometeram. Desta vez percebem que chegaram ao fim do caminho. Quando Ba'ar vê a polícia a levar Elias, sente vontade de enlouquecer. Continua desesperado no meio da colina Gelinsic. Efsun, por outro lado, está novamente a contorcer-se de dor e ambição porque vê Ates e Ba'ar juntos. O desejo de os separar, de ficar entre eles, volta a superar tudo o resto. Vendo o estado perturbado e furioso de Efsun, Ajrei e Meimet-Emir sentem agora a necessidade de intervir. Nurã, que não sabe que Nekati ainda está viva, vai atrás do ouro roubado. Mas neste caminho perigoso, ele encontrará obstáculos que nunca imaginou. Efsun está agora frente a frente com a morte. Nekati, que já não tem nada a perder, coloca a faca na garganta de Efsun. Como aprendeu todos os segredos, é revelado um um. As únicas pessoas a quem Efsun pode pedir ajuda são Nurã e Elias. Correram todo o tipo de riscos para que as suas mentiras não fossem expostas e Ba'ar não descobrisse a verdade. Ba'ar, por outro lado, está num profundo impasse após o seu beijo com Ates. Era impossível esquecer o que aconteceu no passado e a dor que sofreu. Segundo ele, não há esperança de futuro com o fogo. A mansão dos Ataãs também está em grande tumulto. Fulia não suporta mais a proximidade de Meimet e Miriajre e decide sair de casa. No entanto, a mãe de Fulia, Aitan, levanta-se contra eles para intervir nesta situação. Enquanto tudo isto acontece, Efsun está sozinho nas garras da morte. O telefonema que receberam destruiu Efsun, Nurã e Elias. A possibilidade de Yusuf estar vivo aterroriza toda a gente. Não têm outra escolha se não abrir a sepultura no jardim para ver se isto é apenas um jogo feio. Mas os olhos de Sakine estão neles o tempo todo. Efsun começa a aterrorizar a mansão. Há sinais que mostram que por detrás de tudo está alguém por quem nunca esperou antes, Arda. Efsun está mesmo pronto para se livrar de Arda para sempre para resolver este problema. Os segredos são finalmente revelados e a misteriosa pessoa que roubou o ouro mostra a sua verdadeira face. Efsun é vítima de assédio. Quando Ba'ar, que tentava proteger o seu irmão, é também atacada, a situação reflete-se em Ates e os acontecimentos começam a progredir para um fim terrível. A Primavera está a lutar contra a morte. A possibilidade de o perder abala profundamente a Efsun, apesar de tudo o que aconteceu entre eles. Um segredo que ela nunca pensou em revelar sai dos lábios de Efsun com remorso quando Ba'ar está no seu leito de morte. Entretanto, Ates corre pelos corredores do hospital em direção a Ba'ar. Ajre, que se considera responsável pelo que aconteceu a Ba'ar, está num estado miserável. Nurã acusa-a de ser uma má mãe e aumenta a sua dor. Meimet Emir tenta acalmá-la e ficar com ela, mas esta situação provoca uma reação maior do que Fuli alguma vez demonstrou antes. Entretanto, Efsun e Nurã ainda sofrem por causa da pessoa misteriosa que roubou o ouro e lhes enviou me... ... ... Fui. Fui. Fui.